Você vai aprender um prato muito bacana, semana especial do Dia das Mães, mais uma receita super especial, que é uma coroa de costelinha com feijão, com linguiçinha, muito gostoso. Vamos começar pelo acompanhamento, acompanhamento fácil pra você fazer. Faz pra sua mãe um prato gostoso, diferente, tenho certeza que todo mundo vai gostar. A gente falou de coroa, né? Coroa de costelinha. Sua mãe quer uma rainha, olha só. Aí a gente faz o seguinte, ó, numa frigideira ou numa panela média, você vai colocar um fundinho de azeite. Então um fundinho de azeite, você não precisa colocar muito azeite, porque a gente vai colocar aqui junto uma xícara de chá de bacon. Então como acompanhamento, um feijãozinho diferente, sem o arroz, mas um feijãozinho diferente, que você pode até colocar uma farofa se você quiser. Então aqui uma xícara de bacon, a nossa aí é uma receita fácil, gostosa. Coroa de costelinha, você vai com a costelinha de porco, você vai aprender a fazer no seu forno, muito simples, muito fácil e muito, muito gostoso. Então aqui o bacon eu coloquei, você em casa pode deixar uns 2, 3, 4 minutinhos o bacon aqui. Esse aqui tem pouca gordura, mas você pode deixar na panela. Aí eu vou colocar aqui duas xícaras dazeite de cebola, então junto com o bacon, duas xícaras dazeite de cebola. Esse é o acompanhamento da nossa costelinha. Daqui a pouco você vai aprender a fazer a costelinha. Tem um truque especial para preparar, você vai adorar. Muito fácil, muito simples. Uma xícara de linguiça, a gente está usando a calabresa, mas se você quiser usar a portuguesa, a linguiça que você tiver aí na sua casa, fique tranquila, pode usar então a linguiça. Aqui o feijão, mas sem o caldo, pode ser o feijão que você preparou, sobrou um pouquinho. Aqui a gente tem mais ou menos 3 xícaras do feijão sem o caldo. E o truque aqui é você deixar o feijão, pode ser o feijão, por exemplo, você pode fazer com o feijão fradinho, você pode fazer com o carioca, só que você deixa cozinhar um pouquinho menos, deixa ele mais consistente, para essa receita ficar mais gostosa. Aí a gente vai colocar o tomate, mais ou menos uma xícara de tomate, basta, picadinho, junto com esse acompanhamento gostoso, fácil, fácil de fazer. E aqui eu vou colocar junto um pouquinho de salsa, um pouquinho de cebolinha, e meia xícara até uma fica bacana, tá? Você escolhe o quanto você quer. Vou colocar um pouquinho mais de bacon, porque esse daqui já está fritinho, para dar para todo mundo aqui no estúdio. E vou colocar um pouquinho de linguiça, essa daqui já está fritinha também, só para adiantar. Vou deixar aqui. Esse vai ser o acompanhamento. Agora você vai aprender a fazer, olha que acompanhamento fácil, simples. Você vai deixar ali 3, 4, 5 minutinhos na frigideira, na panela, e vai ficar pronto. Olha que bacana essa costelinha. Quero chamar a sua atenção, porque é muito fácil de preparar. Bom, primeiro, ela tem dois lados. Tem esse lado aqui, que é a parte do osso, e tem essa parte da carne, que está do lado de cá. Se tiver um excesso, só o excesso de gordura, você pode tirar. Tem duas formas de você fazer. Você enrolar ela na coroa, dessa forma, com as costelas viradas para fora. Dessa forma, eu acho que fica mais bonito. E a carne aqui mantém o sabor dela também, porque ela vai ficar fechadinha com papel alumínio. Ou você pode preparar dessa outra forma, que é a parte da carne para fora. Aliás, vamos mostrar as duas. Toninho, dá uma girada nas duas. Essa primeira aqui, a gente vai ver, é a que está com a carne para fora. Fica desse jeito que você está vendo. Agora, vamos aproveitar. Mostra do lado, por favor, que é a coroa com a costela para fora, com o osso para fora. Então, a gente vai temperar. Olha que tempero bacana, simples para você fazer para a costela. Uma xícara de chá de vinho branco. Você pode deixar também para pegar sabor, se você quiser fazer de um dia para o outro. Vai fazer no sábado, para o domingo. A gente está usando vinho branco, mas se você quer usar cerveja, você pode. Edu, não quero usar alcoólico. O que eu posso fazer? Você pode colocar uma xícara de suco de laranja. Vai ficar gostoso também. Aí aqui a gente tem três dentinhos de alho. Três dentinhos de alho. Se você quiser colocar inteiro, você pode colocar. Aí a gente vai colocar também. Aqui um pouquinho diferente, a gente está usando duas colheres de sopa de mostarda escura. Mas se você quiser usar a mostarda tradicional, que você tem em casa, pode. A gente está usando a mostarda escura. E uma coisa que combina muito, a gente falou agora a questão do vinho. Ah, quem quiser fazer com cerveja, pode. Com essa daqui escura, você pode inclusive usar a cerveja escura. Uma latinha de cerveja escura aqui. Mais ou menos 300, 350 ml. Você pode colocar que fica gostoso. Duas folhinhas de louro. Dois raminhos de alecrim aqui junto. Um pouquinho de tomilho. E o suco de um limão. Aí a gente vai temperar com tudo isso. E você deixa marinando, tá? Cuidado só com a quantidade de sal que você vai colocar nessa costelinha, para não exagerar e ficar muito salgado. Aí a gente faz o seguinte, ó. Temperou. Você vai deixar, se você quiser, fechado, para pegar mais sabor. Vem aqui, Celso. Cris, vem cá. Entra aqui, vem cá. Nós não aguentamos. Desculpa. Deixa eu mostrar uma coisa interessante, ó. Ele sempre descobre quando a gente está chegando para roubar alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem sempre a base da costelinha aqui. Essa daqui já mudou de cor pelos ingredientes que a gente colocou. Então tem duas formas. Vocês viram as duas ali. Eu acho que fica mais bonito com o osso virado para fora. Então vou fazer a nossa aqui com o osso voltado para fora. Faz essa cara de coroa que você falou mesmo. Fica a cara de coroa. Gostei. Para a rainha do lar. É isso aí. Perfeito. Isso aí. Aí a gente vai fazer o seguinte. Vocês viram a Cris, viu? Que eu tenho uma habilidade enorme com a... Eu já separei umas três roupas lá para ter costurado. É verdade. Fique à vontade, Cris. Ele está fazendo para mim um suéter. Estou fazendo um suéter. É, está de tricô. Super bonito. É para o Celso usar no balé dele. E ele está fazendo no camarim. Estou fazendo. Quando termina o programa, ele vai para lá e ele faz. Obrigado por usar. Imagina. O balé. Eu não sei nem como te agradecer. Para o seu, o balé é para qualquer coisa. É porque a gente vai ter que ensinar a atenção mesmo. Então é bom ter o suéter. Aqui a gente coloca em cima. Agora eu quero mostrar para vocês a montagem do prato, que é rápido. Mostra, mostra. E é legal, vale a pena. Está bonito assim? Aqui, esse daqui para vocês entenderem. Vai para o forno. Aqui lá, deixa eu pegar sabor. Esse daqui, vamos deixar aqui na sequência. Vai para o forno. Está perfumado, Dudu. Fechadinho com alumínio. Está bom. Vai ficar mais ou menos uma hora e meia. Para dar aquela dourada, você tira o alumínio. Agora deixa eu tirar o outro que está quente. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Vou deixar aqui. Tira o outro para montar o prato rapidinho. Aí a gente vai fazer o seguinte, olha. Aqui. Olha como fica bonito isso. Bonito e quente. Porque depois de uma hora e meia, eu vou tirar aqui. Já está avisando de se queimar. Cristo, não. Não vou queimar. Olha, olha isso. Deixa eu só fazer uma coisa. Faz. Vou puxar aqui. Celso. Aqui para facilitar. Em casa você vai pegando a colher, colher, colher. Aqui para facilitar. Essa panela é mais pesada. Eu vou puxar assim. Você não acha que é falta de educação. É por conta do tempo, da televisão, enfim. Olha só. E você puxa aqui para o meio do prato. Olha, falta de educação com comida é só quando eu jogo fora a comida. Entendeu? Porque do resto não tem nada de falta de educação. Uma comida bonita, cheirosa, gostosa dessa. No dia das mães. Está perfeito. É. Está ótimo. Aí a gente puxa aqui. Pronto. Vai lá. Pronto de volta aqui. Olha, para falar uma coisa para vocês de bastidor. Ele fez um esforço agora para fazer isso aqui. Vocês não sabem. A gente estava falando, a Cris estava falando para ver se enrolava, para ele poder respirar e recuperar o ar. Ele estava com a panela. Não é isso. Ele estava quente, pesada. Aí ele continuou de novo. Aquela pausa não foi estratégica. O ombro dele é que tem. Agora o seguinte, puxa aqui. Isso chama idade. Eu não vou fazer você pegar a panela para você ver. Quando eu era mais jovem, eu sou mais hélio que você, eu também não tenho que aguentar. Não briguem hoje, porque tem o dia das mães, a sua mãe, a sua mãe estão em casa assistindo. Mas elas gostam, elas gostam quando a gente briga assim. Ela desinverta com nós dois. Elas sabem que é brincadeira. Agora para finalizar, o seguinte, para finalizar, não é fotograficação. Não se faz assim. Edu, não tem fotograficação. A sua casa aqui, que vai passar todo o sabor. Olha o fumacinho. Vocês estão com fome, né? Está todo mundo aqui. Eu conheço aqui o eleitorado, esses meninos que trabalham aqui com a gente. A televisão de cachorro adora. Aliás, olha, um beijo a todas as esposas de vocês, que aguentam primeiro vocês todos. E os filhos em casa também, viu? Homenagear todas as mães de vocês, o pessoal que trabalha com a gente aqui no estúdio, da nossa produção também, o pessoal lá de cima. Lá de cima, que eu estou falando, não é do céu não. É aqui o pessoal que comanda aqui o suíte. É, para quem já está no céu também. Para quem já está no céu também. Aí a gente joga tudo aqui. Lindo, gente. E está perfeito. Du, obra de arte, parabéns. Parabéns, Du, parabéns. E essa culinária, vamos dedicar a essa mãe que passou por aqui com tantos filhos queridos, a dona Edileuza. E a gente viu a educação de cada um deles. Eles pediram para pegar uma maçãzinha, eles ficaram com medo de, quando voltasse, tacar uma maçã, guarda o robô, você não pode comer, fica à vontade.